Bom dia, intenções da Santa Missa, pelos aniversários do mês, eu disse, Luísa Marivac, prezemos pela saúde de José Amaury, Pedro Luciano, Ednaura Maria Martins, Antônio Pereira, Mariana Infeidosa, Rivanda, pelas santas almas do purgatório, pelo fim da pandemia, pela conversão dos pecadores do mundo inteiro. E você vai apresentando as suas intenções ao Senhor, para que rezem nessa Santa Missa. E você vai apresentando as suas intenções ao Senhor. E você vai apresentando as suas intenções ao Senhor. E você vai apresentando as suas intenções ao Senhor. E você vai apresentando as suas intenções ao Senhor. E você vai apresentando as suas intenções ao Senhor. E você vai apresentando as suas intenções ao Senhor. E você vai apresentando as suas intenções ao Senhor. E você vai apresentando as suas intenções ao Senhor. E você vai apresentando as suas intenções ao Senhor. E você vai apresentando as suas intenções ao Senhor. E você vai apresentando as suas intenções ao Senhor. E você vai apresentando as suas intenções ao Senhor. E você vai apresentando as suas intenções ao Senhor. E você vai apresentando as suas intenções ao Senhor. Bom dia, sejam todos bem-vindos à transmissão da Santa Missa. Jesus teve que se confrontar continuamente com os fariseus e mestres da lei, que se opunham às atitudes dos seus discípulos e do próprio Jesus. Mas Jesus afirma-lhes que Ele é o Senhor também em dia de sábado, dia sagrado para o judeu. É o ensinamento de Cristo que nos sustenta. Nossas atitudes de pessoas de fé devem permanecer sempre na direção da bondade e da humanidade desejadas pelo Senhor, é o que nos pede o Evangelho. Fiquemos de pé para acolher a equipe celebrativa com o canto de entrada. Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos africos que estão junto à cruz Um coração que era assim para a vida Um coração que era assim para o irmão Um coração que era assim para Deus Reino de Deus renovando este chão Imaculada Maria do povo Coração pobre acolhendo Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, a presença de Jesus, nosso irmão e os dons do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco Bendito seja Deus, que nos é o nome do amor de Cristo Bendito seja Deus, que nos é o nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Para participarmos neste santo eucaristia Neste primeiro sábado do mês de setembro Imaculada Coração de Maria Coração de Maria, cuja memória nós recordamos E acolhendo a cada um de maneira especial Aqueles que nos ativam A Coração de Jesus e Maria Esse retorno Às santas ilícias De acordo com as orientações Do nosso assentismo Hoje, 5 de setembro Meus irmãos, minhas irmãs Com o coração cheio de confiança Na misericórdia e no amor de Deus Os coloquemos diante do seu altar E arrependidos, clamemos a misericórdia e o perdão de Deus Ofesso a Deus Todo poderoso E a voz em mãos em mãos Que peguei Muitas vezes por pensamentos Muitas vezes por pensamentos Palavras, atos e omissões Por minha culpa Tão grande culpa Verdade, verdade, verdade de nós 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 Peço a Virgem Maria Aos anjos e santos Aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que por queis por mim E a Deus Nosso Senhor Piedade, piedade, piedade de nós Senhor Piedade, piedade de nós Verdade, piedade, piedade de nós Deus eterno, todo poderoso e misericordioso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus Ó Deus Que preparastes morada digna No Espírito Santo No Imaculado Coração de Maria Concedei por sua intercessão Nos tornemos no templo da vossa glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém A palavra nos faz enxergar a vida em profundidade E reconhecer que o Senhor veio para servir E nos aproximar da eternidade Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Mas se recebeste tudo o que tens Por que então te gloriece? Como se não os tivesse recebido Vós já estáis saciados Vós já estáis saciados Já vos enriqueceste Sem nós Já começaste a meinar Oxalá Que estivesse mesmo Para nós também Reinarmos Na verdade Parece que Deus Nos apresentou E a nós A nós Aposto Em último lugar Como pessoas Condenadas à morte Tornamos Um espetáculo Para o mundo Para os anjos e os homens Nós somos os todos Por causa de Cristo Vós, porém Os sábios Nas coisas de Cristo Nós somos fracos Vós os fortes Vós sois tratados Com toda a estima e afeição E nós Com todo o desprezo Até a presente hora Padecemos fome Sede E imudez Somos errofeteados E vivemos errantes Padigamos Trabalhando com as nossas mãos Somos injuriados E abençoados Somos perseguidos E suportados Somos calumniados E exortados Tornamos Como que o lixo do mundo A escória do universo Até o presente Escrevo Tudo isto Não com a intenção De nos envergonhar Mas para vós Adivostar Como meus filhos Queridos De fato Mesmo que tivesses Dez mil Educadores Na vida em Cristo Não tendes Públicos Pais Pois fui eu Que Pelo anúncio Do Evangelho Vos gerei Jesus Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor está perto de quem o encontra O Senhor está perto de quem o invoca 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 O Senhor Jesus Cristo O Senhor está perto de quem o invoca 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 a obra da criação, Deus ao criar a obra de tudo que existe, no sétimo dia, Deus dispensou. Então eles guardam o sábado, nós guardamos o domingo, porque é o dia da ressurreição do Senhor, é o dia em que nós reservamos para adorar, para bem dizer, para louvar, para agradecer a Deus. Os judeus mediam tudo, até os passos que eles deveriam dar, para que não fossem mais do que o dia de pia e o dia de sábado. Não se podia nada fazer, simplesmente se devia guardar o silêncio, o silêncio do sábado, guardar sem nenhum serviço, sem nenhum trabalho. Ora, Jesus vai reclamar que esta lei não pode estar acima da vida humana, se esses seus discípulos estavam com fome, era preciso que se alimentassem. Aqui está, meus irmãos, o grande perigo. Ora, o Filho de Deus veio até o seu povo, Ele, Deus mesmo, e aqui eu levo as palavras simples do meu pai, que dizia certa vez, e eu já disse algumas outras tantas vezes, que alguns são mais católicos do que Jesus. Aqui, no caso, esses homens são mais judeus do que o próprio pai ou a lei. Coisa estranha. Como nós esquecemos do fundamental e nos apegamos ao periférico. E se nós nos apegamos ao que é, aos detalhes, nós esquecemos o mais importante. O mais importante aqui, não era a lei, a lei foi criada em vista do bem do povo de Deus. Não para que o povo vivesse sujeito a esta lei, e por causa da lei passasse fome, passasse necessidade, não foi para isso que Deus criou a lei, do tempo antigo, mas criou para a vida, e para a vida em plenitude para o seu povo. E esse povo chegou ao ponto de desconhecer tudo isto. Ora, nós também corremos o mesmo perigo, quando esquecemos que o essencial na nossa vida cristã, não são os detalhes. Não são os detalhes. Infelizmente, nós nos apegamos aos detalhes, até mais do que a pessoa de Jesus. Aí quando vamos fazer o que devemos fazer, não temos mais força. Porque agastamos a nossa força, as nossas expectativas, a nossa luta só nos detalhes. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, a nossa preocupação deveria ser de fazer um encontro, já que temos mais tempo, deveria ser o tempo de fazermos um encontro de intimidade com o nosso Senhor na escuta da palavra. No entanto, muitos se desesperaram porque não estava acontecendo essa missa. E por que que nós não aproveitamos dos momentos significativos de acompanhar as santas missas pelos meios de comunicação, nos aprofundar, esquecemos de uma coisa fundamental. A eucaristia é a forma sublime de Jesus se dar a nós, é a única missão. a eucaristia não é a única forma que Deus se dá para nós. Tanto é que a igreja vai dizer para a sacração que consiga. Nós nos alimentamos de duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da eucaristia. As duas são igualmente importantes. Agora, nós não adoramos a Bíblia, estamos no meio da Bíblia, nós não adoramos o livro, nós adoramos Jesus e a eucaristia. O culto é diferente, mas a veneração, o respeito e a forma de Deus se dar a nós é a mesma. A mesma coisa que nos alimenta aqui no pão do céu e a eucaristia, ele nos alimenta com essa palavra. Pouca gente apavorada, desesperada, porque não estava tendo a possibilidade de participar da Santa Missa, como muitos não têm e não vão ter por causa das condições de saúde, etc. Esquecemos de que Deus é maior do que os sinais nos quais ele se apresentava. Ora, se ele foi capaz de criar eucaristia, ele é capaz de se manifestar a nós da maneira como ele quer. Claro, nós temos que ter cuidado do ser, do amor, e claro, sabemos que tudo o que nós celebramos, tudo o que nós vivemos na igreja, o século é a Santa Missa. Isso é verdade, ninguém pode tirar a nossa. Porém, tenhamos cuidado quando nós esquecemos da centralidade da nossa vida que não pode ser o rito. Pode ser que eu esteja impossibilitado de participar da Santa Missa. Então, a minha fé acabou? Ou eu creio que Nosso Senhor se compre, mesmo se eu não estou podendo recebê-lo materialmente, mas eu recebo o Espírito? então a comunhão espiritual não vale? Então, a comunhão com esta palavra ouvida, meditada, não vale? E aqueles que não podem receber fisicamente Jesus por causa de uma doença? Pontos. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa maneira de viver, a nossa maneira de viver a fé, entender que não somos nós que fazemos Deus acontecer na nossa vida. Não sou eu. Na hora que eu quero, do jeito que eu quero, que eu faço Deus até mim. Ele vem da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Eucaristia é dono, é graça, não é doce minha. Eu não sou dono da comunhão, eu não sou dono da Eucaristia. Deus é que é dono dele mesmo e bom de nós. Não precisamos ter clareza e entender que a nossa fé e o nosso amor a Deus é dono, é graça. Dado a nós, não porque merecemos, não porque somos bons, não porque estamos preparados, mas porque Ele é bom. E ainda, nesse sentido, meus irmãos, a primeira leitura de hoje vem chamando a atenção da comunidade dos poentes, porque eles se achavam a comunidade perfeita. faltava nada. E Paulo vai lembrar a eles que tanto ele como Apolo e os outros se apresentam de maneira desconjada, porque sabem das suas fragilidades. E por que eles estão se achando melhores? nós não somos melhores do que os que estão em casa que não puderam. Aumenta o nosso compromisso de rezar por você que está aí, aumenta o nosso compromisso, o nosso desejo de ser igreja, seja aqui na participação da Santa Mista, seja aí na casa de vocês, na igreja doméstica. não nos dá o direito de nos achar melhores, mais preparados e mais privilegiados. Quantas comunidades iriam estar nesse momento participando dessa Santa Mista? E não estão. Então, pensamos a nosso Senhor neste primeiro sábado do mês, neste dia em que as nossas igrejas estão sendo reabertas, que nós amemos ao nosso Senhor, não por comodidade, não por conveniência, mas porque verdadeiramente nós fizemos e fazemos a experiência dele viva e presente na nossa vida. Nada, ninguém pode tirar isso do nosso coração. Então, eu lembro aos membros da Comunidade do Coração de Jesus e Maria, mas também da Comunidade de Jesus que amo, vai mostrar aqui, representado pelos nossos irmãos, desse grande dom que nos é entregue para que nós amemos com toda a força do nosso coração, para que nós sejamos fiéis ao nosso Senhor, agora, hoje, e sempre, seja com pandemia, seja sem pandemia, seja com sofrimento, seja sem sofrimento, seja na luz, seja na escuridão, ele é o Senhor da nossa vida. não depositemos a nossa confiança, nem em nós mesmos, nem nas nossas comunidades, em nada, fora, aquilo que deve ser, o próprio Deus, deve ser o centro da nossa vida. Peçamos a Ele que aumente em nós, esse desejo sincero, vivendo-nos, com amor, com caridade, com perseverança, assim como a Mãe de Deus viveu, beiramente de Deus, ela que primeiro carregou no seu ventre Jesus, como nós cantamos naquela música, a primeira que comungou, que ela nos ensine a viver o dom da Eucaristia, como dom dado e derramado a nós, como penhor de salvação, como penhor de nos comprometer, de nos sacrificar, de ser pão para os outros, porque se nós comungamos, se nós participamos da Eucaristia, nos falta caridade, a nossa comunhão está incompleta, está incompleta, ela se torna completa e concreta, quando nós somos capazes de ser pão de Deus para os outros, para alimentar na fé aqueles com os quais convivemos, que Maria, Mãe de Deus, no seu Imaculado Coração, nos ajude a amar a viver e pensa bem, na Santa Coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, mas sempre seja louvado a nossa justiça. Apresentemos, louvado o Senhor as nossas praias. Tornai fecunda a vida e as atitudes de vossos filhos e filhas, que defendem a vida e promovem a justiça no mundo, nós vos rogamos Senhor, escutai nossa súplica. Senhor, escutai nossa súplica. Fortalecei a vida de fé, de partida e de escuta da vossa palavra nas comunidades cristãs e se reúnem em nome do vosso Filho, nós vos rogamos. Senhor, escutai a nossa súplica. animar a juventude e as crianças, as famílias e os idosos, na força do vosso amor e da vossa misericórdia, nós vos rogamos. Senhor, escutai a nossa súplica. Senhor, escutai a nossa súplica, que é a glória, que é a preces e intenções desta comunidade de coração de Jesus de Maria, da comunidade de Jesus que ama e toda esta nossa comunidade aqui reunida e vocês que nos acompanham através dos meios de comunicação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite. Sobre o bar em alto mar o céu começa a clarear a tua rede está vazia mas a voz que te chama te mostrará um outro mar e sobre muitos corações a tua rede lançará doa a tua vida como Maria aos pés da cruz e serás servo de cada homem servo por amor sacerdote da humanidade caminhávas no silêncio esperava além da dor e as que me de que tu lançavas um bom ferreiro cheio e nasce mas o coração exulta porque o canto já está adorado o tramador sedução do seu reino pode entrar boa a tua vida como Maria aos pés da cruz e serás servo de cada homem servo por amor sacerdote da humanidade morar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso recebo ó Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem de toda a Santa Igreja acolhei ó Deus as preces e oferendas que vos apresentamos em honra do Imaculado Coração de Maria Mãe de Jesus Cristo vosso Filho que elas vos sejam agradáveis e nos tragam vosso perdão por Cristo Senhor nosso Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário o nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar reclamando as maravilhas na perfeição de todos os santos Celebrando a memória do Imaculado Coração de Maria reclamamos ainda mais a vossa bondade inspirando-nos o mesmo hino que ela cantou em vosso ovo Na verdade fizeste as grandes coisas por toda a terra e estendeste-os a vossa misericórdia a todas as gerações quando olhando a humildade de vossa serra nos destes por ela o salvador da humanidade vosso filho Jesus Cristo Senhor nosso por ele a humildade dos santos se alegra eternamente na vossa presença cantando a nossa voz santo, 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 santo Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo o céu e a terra ame03 santo, 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 santo Santo, Senhor Deus do Universo, Senhor Deus do Universo, Santo. Agora sim eu caí, esqueci. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai-vos nesta vida, levando sobre ela o nosso espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai nossa ofenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. O mesmo novo é o fim da seia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o entregou aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebê, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Se lembrando a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, lindice Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos, de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. Nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reavidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-os, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José Antônio, seus bispos auxiliares, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-os, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-os também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Todos os membros desta comunidade do coração de Jesus e Maria, da comunidade de Jesus te ama, dos benfeitores, parentes, amigos, de todos os falecidos, de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-os, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós os pedimos, tendo piedade de todos nós, da-lhes participar da vida eterna, com a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja. Ó São José, seu castiço e esposo, com os santos apóstolos e mártires, com os patronos desta comunidade do coração de Jesus e Maria, São João Evangelista, Santa Margarida Maria, São Pio, bem-aventurada Maria de Anastena, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos reis. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança recebemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, venha-nos hoje a vossa paz, e ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo e Salvador. Vós é o Rei do Poder e a Glória para sempre. Rezemos juntos, Senhor Jesus Cristo, e Sérgio das Vossas Apóstolas, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai o segundo vosso desejo, a paz e a unidade, vós pessoas de Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco, com a mão de Cristo nos unir. O Deus é Deus que dirás o pecado do mundo, vem de piedade de nós, Cordeiro de Deus que dirás o pecado do mundo, vem de piedade de nós, Cordeiro de Deus que dirás o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis aqui Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que dirás o pecado do mundo, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amém. Amém. Nesta procissão Não consigo Estranhar Entrego O meu coração Que somente Quero amar Uma luz Que caminha Uma Mocha Que o noivo A te Esperar Jesus Teu corpo e sangue Me sustenta Jesus Toda minha alma Se estremece Jesus És a razão da minha vida És o amor O amor O amor O amor Jesus Teu corpo e sangue Me sustenta Jesus Toda minha alma Se estremece Jesus Jesus És a razão da minha vida És o amor Amém 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 Nesta procissão Não consigo Descordar Eu pego O coração Que somente Quer te amar Uma Amém Amém Que caminha Amém 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 Tens o amor, o amor. Oremos. Pelo participado, ó Deus, da redenção eterna, na memória da Mãe de Deus, no seu Imaculado Coração, conceder-nos crescer em vossa graça, até a plenitude da salvação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Exagremos a nossa vida, a vida de todos os membros desta comunidade, o coração de Jesus e Maria, também da comunidade de Jesus te ama, o coração imaculado da Mãe. Amém. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagra a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo que sou, desejo que a voz pertença E comparável, Mãe, guardai-me, defender-me Como coisa em propriedade, roça a mim Oh, Maria Como coisa em propriedade, roça a mim Boa tarde, boa tarde Queria dar os avisos Conto com a colaboração de vocês Para que a gente possa juntos As três horas temos Temos o texto da misericórdia E hoje, primeiro sábado do mês Consagrado ao Imaculado Coração de Maria Nós teremos a partir das dezoito horas aqui As mil, Ave Maria Então nos acompanhe Para que juntos nós possamos rezar Interceder por aqueles que necessitam E por cada um de nós Que Deus abençoe a todos E coloque as suas intenções Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E pela materna intercessão da sempre Virgem Maria No seu Imaculado Coração Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai O Filho e o Espírito Santo Amém Meus irmãos, minhas irmãs E deem paz que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Maria Amém do meu Senhor Maria Uma flor e meu sabor Maria Rainha da paz Maria O que é a voz ao Pai Pois aceitaste o que Deus traçou E sempre errou em Suas mãos Bendita é mais que outra mulher Vente nascer o Salvador Amém do meu Senhor Amém do meu Senhor Amém do meu Senhor Amém do meu Senhor